E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês novas informações do Dragon Ball Games Battle Hour, a confirmação de um novo pacote de roupas do My Hero Ones e esses dois, e também de Yori Yagami no The King of Fighters XV, o novo jogo de luta da SNK. Mas, indo por partes, é claro, primeiro sobre Dragon Ball, o Dragon Ball Fighters vai participar em março do Dragon Ball Games Battle Hour. Além dele, a gente também verá Dragon Ball Super Card Game e Dragon Ball Legends, então é um grande evento com vários títulos da franquia. E o que foi divulgado de novidade é a arte principal do evento, que traz o Goku Blue e os jogos participantes, mas eles também farão uma arte de mosaico que contará com a participação dos próprios fãs. Então, se você tiver qualquer jogo de Dragon Ball e bater uma screenshot, é possível enviar essa imagem pra eles, marcando pela hashtag DBGameMoment, e você poderá estar dentro desse mosaico. Imagino que vai ser aquela ideia de juntar várias imagens dos fãs e formar algum tipo de ilustração. É bem simples, mas eu vou deixar na descrição pra que vocês tenham as informações completas, mas é uma imagem JPG e é necessário curtir o perfil no Twitter e Instagram do evento. Então, fazendo isso, você tem uma chance de participar e caso eles batam os 10 mil envios, a gente recebe uma série de recompensas nos jogos de Dragon Ball. Essas recompensas serão pra qualquer jogador, então basta bater a meta, não precisa ser aqueles jogadores inscritos no evento. Então, no caso dos jogos de console, teremos no Fighters o Lobby Avatar do Broly DBS, com a cor especial 1, ou seja, aquele contorno especial. 1 milhão de Zenith, que ajuda demais pra quem quer aquela conquista ou troféu do jogo, até quem pretende adquirir coisas na loja. E no Zinoverse 2, temos 50 medalhas PT. E no caso do XV2, eu até acho que eles poderiam dar um pouco mais de medalhas, talvez 100 ou 150, porque pra pegar no jogo exige um certo grande, ou seja, você ficar ali, né, repetindo missão, e até algo que muita gente pede pra conseguir desbloquear uma série de itens. E no segmento mobile, Dokkan Battle e Legends também receberão as suas recompensas. Eu não sei dizer se são recompensas interessantes pra quem joga no mobile, até porque eu não cubro isso no canal e eu também não jogo, mas tá aí, achei bem legal que eles tentaram contemplar o máximo de jogos possível. E até uma coisa antes que comece a especular, tudo bem, o Dokkan Battle e o Zinoverse 2 aparecem aqui, eles não estão como destaque principal do evento, mas eu não acho que seja um indicativo de que a gente pode receber novidades desses jogos ali. Se a gente fosse receber algo grande, eles provavelmente iriam anunciar. O que poderia acontecer é um novo anúncio de jogo de Dragon Ball no meio, mas enfim, eu tenho as minhas dúvidas, até porque o próximo jogo de console, por exemplo, seria o Zinoverse 3, e o Zinoverse 2 ainda receberá conteúdo. Então, enfim, isso existe, mas no caso desses dois jogos em específico, é esperar pra ver, pra sabermos se eles vão ter informações concretas ou não. Agora, o que é legal é que o Evento tá tomando proporções muito grandes, então acho que pelo menos para os jogos que ele vai cobrir, nós teremos novidades interessantes. Acredito até que o Gojeta Super Saiyan 4 tem o seu trailer revelado no Fighters dentro da festividade. Mas enfim, agora falando de My Hero Wands vs. 2, foi confirmado um novo pacote de roupas. Esse pacote aqui tá sendo traduzido, não oficialmente, como lado negro, e ele trará roupas para Toga, Shigaraki na versão normal, Shigaraki com capuz, a versão do Wands vs. 2, o Kaitsaki, Kendo Rapa, Musculate, o Ice, Mr. Combers e o Dab, que totaliza nove trajes para o jogo. Ele custará 1.200 ien, o que é cerca de 62 reais, então preço consideravelmente salgado, e lembrando que ele não tá dentro do Season Pass, assim como os demais pacotes lançados até então. E sobre as roupas em si, dá pra gente ver que cada personagem tem uma camisa, né, de modelo muito similar, só que o que tá sendo alterado é a estampa, então imagino que eles vão tentar compensar pela alta quantidade, já que essa numeração a gente não viu antes em outros pacotes DLC. Óbvio que ainda existe a possibilidade de serem duas DLCs diferentes, e não um pacote só, isso já aconteceu no passado, de ter um erro de tradução do japonês pro inglês, e pode acontecer aqui também, mas enfim, tô achando que a ideia vai ser compensar por quantidade mesmo. E a previsão de lançamento é para inverno, que compreende dezembro a fevereiro, mas também é considerado março, né, por alguns sites especializados, e o interessante de toda situação, é que normalmente quando esses DLCs saem, o novo personagem do Season Pass é disponibilizado, então imagino que não deve demorar tanto tempo, pra gente saber qual que vai ser o próximo. E agora falando de The King of Fighters XV, Iori Yagami estará no jogo como personagem jogável. Ele sofreu uma mudança de design, trazendo, né, um cabelo mais realista, uma texturização de corpo muito superior, pelo upgrade que o jogo terá, além também de uma troca de cor, né, então agora a jaqueta dele é preta, tem um símbolo nas suas costas, e o short é vermelho. Se você pega o modelo do Coffee 14, era o inverso, né, a camisa vermelha e o short preto, então achei até interessante essa alteração, e dá pra ver que tem um certo respeito em identidade visual dele, né, eles estão buscando sim uma harmonização de cor, tanto nos personagens em si, como também no cenário que o jogo vai construir. Uma outra coisa que é apresentada é a prévia da introdução dele, então a gente vê ele falando um pouquinho, nada demais, mas é legal que esse novo jogo tá dando uma atenção a mais às introduções, enquanto no anterior era algo bem mais simples, e se tratando de movimentos básicos, ele traz tudo que a gente viu no Coffee 14, só que com alterações de efeito, então os cortes que ele fazia, que no anterior era aquele efeito bem barato, agora eles têm uma certa dimensão no cenário, se comportam de forma mais realista, e eles acrescentaram ainda algumas animações nas provocações que ele faz, então teve um retrabalhamento, mas a mudança maior é no especial. Agora tem toda uma cena dele pegando a cabeça do inimigo, pressionando ela no chão, e até mesmo falando com ele, o que ilustra bem nesse aspecto um pouco mais diabólico do personagem. E sobre a música, eles fizeram um remix, uma nova versão do tema da música do time Yagami do jogo anterior, então ela tem um abafamento que não existia antes, mas ainda esbanja um certo estilo, pelo uso do saxofone, na parte da melodia. Então assim como os diretores falaram em entrevista, eles estão buscando um diferencial sonoro, então as composições ficam mais únicas, e ao mesmo tempo em que tem um trabalhamento maior em cima disso. Então nos aspectos técnicos, esse jogo vai apresentar uma experiência muito melhor para a franquia, o que é excelente. Então no mais, ficam meus comentários dos vídeos anteriores de KOF, pelo visto eles não vão retrabalhar movesets do zero, mas sim buscar alta quantidade de personagens. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver, e se você não está inscrito aqui na Chega, se inscreve. Além disso, vocês podem encontrar dos três jogos que eu mencionei, playlists específicas, e para informações anteriores, fica tudo organizado lá. Grande abraço, vou ficando por aqui, até a próxima jovens, fui!